Mais um destaque agora, o Ministério Público de São Paulo denunciou o empresário Alessander Mônaco Ferreira, suposto doador do MBL, um dos líderes do MBL, Renan Antônio Ferreira dos Santos, o ex-diretor-presidente da Imprensa Oficial do Estado, Nourival Pântano Júnior, e os ex-representantes da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, Carlos Antônio Luque e José Ernesto Lima Gonçalves, por suposta participação em esquema que teria implicado em crimes de tráfico de influência, dispensa e fraude em licitação e corrupção passiva. A denúncia afirma que Alessander Mônaco Ferreira, coligado ao MBL, segundo o MP, teria fechado o contrato milionário com a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, sem licitação. Na Imesp, na verdade, o documento afirma que Alessander Mônaco Ferreira fez doações ao MBL no valor equivalente a seu salário no cargo público como forma de retribuir o favor correspondente àquela contratação na Imesp. O uso de salário para outros fins parece ser uma rachadinha, como se fosse uma rachadinha, e aí, pegando o movimento social, é um negócio muito ruim. Perdi a perspectiva do que esse movimento passou a querer, porque ele passou a fazer uma oposição sistemática e pouco inteligente, contrariando o que eu já disse que era a sua natureza de uma ação inteligente, passou a fazer uma oposição sistemática e inconsistente ao governo, aparentemente caindo ali no que muitos desses que aparecem como direita, por isso que eu digo, assim, muitas reticências, muitas ressalvas a esses conceitos que eles querem dizer muito pouco. E aí, nessa linha, foi uma boiada aí, Witzel, Dória, Frota, Joyce, a direita, não sei o que, e depois virou a direita do B, a direita do C, e eu não sei se o MBL aparentemente seguiu esse caminho. E quem, em política, começa a virar calculista, aí já se perdeu das suas finalidades. Então, vamos ver o que essas investigações vão demonstrar. Mas já há algum tempo, o MBL, muitos dos integrantes do MBL se perderam, fizeram aí, como o Filza muito bem colocou, um cálculo no mínimo estranho, apareceram numa hora certa, no momento importante ali do Brasil, no impeachment da Dilma, mas também derreteram, evaporaram numa hora essencial, onde o Brasil passava, passa ainda, por uma transição importante para uma liberdade econômica, para um liberalismo econômico, para a defesa inviolável das nossas liberdades, principalmente dentro de uma pandemia. Então, é muito triste ver, se tudo se concretizar, vai ser muito triste ver um movimento que nasceu exatamente defendendo aí as liberdades e autonomia e a justiça, derretendo dessa maneira aí, envolvido em corrupção.